Olá, bem-vindo à NinjaTV. Hoje vou-vos trazer mais uma review de um livrozinho que acabei de ler há poucos dias. É uma autora que eu, em abril, também já tinha lido um livro. Este aqui, que vos posso mostrar. O Manazuru, da Hiromi Kawakami, que foi lançado pela Relógio de Água. Agora, se quiserem saber mais sobre este livro, podem ver a review que fiz há um mês e tal atrás. Por isso, não me vou alongar com este livro. E, como estava a dizer, um livro novo que li foi este, da Casa das Letras, também da Hiromi Kawakami. E chama-se Os Amores do Sr. Nishino. É um livro, já agora, para quem não sabe, a Hiromi Kawakami é uma das escritoras contemporâneas mais populares no Japão. Muitas vezes é considerada a versão feminina do Haruki Murakami, por causa do realismo fantástico que ela escreve. E este Amores do Sr. Nishino é uma compilação de dez histórias sobre os vários tipos de amor. O amor invulgar, o amor improvável, o amor até doloroso. Apesar de serem histórias de amor centradas neste Sr. Nishino, o livro é narrado pelas mulheres que estiveram em contato ou que tiveram as relações com este Sr. Nishino. Então, é a partir dessas dez mulheres que vamos conhecer, ao longo do livro, a vida do Nishino. Portanto, a história começa com já o Sr. Nishino morto a fazer uma visita a uma das suas amantes, que se fazia acompanhar com a filha para os encontros amorosos. O livro termina, mais ou menos, no penúltimo conto, onde vamos conhecer a amante de Nishino, em que ela vai ao funeral dele, ainda com uma corrente que usava ao pescoço, que o Nishino ofereceu para a prender em casa. Como disse no início do vídeo, Kawakami descreve aqui vários tipos de amor. Desde, por exemplo, uma paixão doentia, ou passando pelo amor de sangue, o amor entre irmãos. Portanto, várias facetas que o amor poderá ter. É um livro que se lê bastante bem, como podem ver, é bastante pequeno, mas tem aquele problema de quem lê contos. Ou seja, a consistência dos contos não é constante. Por isso, tem contos que as pessoas se identificam mais, que gostam mais, que gostam menos. Pois isto também vai depender do tipo de pessoa que lê, para não me alongar mais nesta review. Então, termino a dizer que Kawakami escreve de uma maneira poética, tal como no Manasuru, que já falei também numa review há uns tempos atrás, e que lançou este livro quase como uma espécie para explicar os vários tipos de amor que ela, se calhar, conheceu durante a sua vida, ou está a conhecer durante a sua vida. É um livro que eu recomendo para quem gosta de realismo fantástico, para quem gosta de relações interpessoais, para quem gosta ou anda à procura de saber o que é o amor. Por isso, se já leram este livro, deixem aqui embaixo nos comentários. Se ainda não leram ou estão com curiosidade em ler, deixem também nos comentários. Se já leram algum livro da autora, deixem também nos comentários. E não se esqueçam então de subscrever o canal, se gostam de cultura japonesa e não só. Sigam-me também nas redes sociais, que há muita coisa para ver por lá. Por isso, sayonara e leiam literatura japonesa.